E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para o jogo do Corinthians contra o Red Bull Bragantino, beleza? Antes de eu passar a análise para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá para as análises então, começando aqui pelo jogo do Corinthians contra o Red Bull Bragantino, que é o único que teremos hoje na Série A do Campeonato Brasileiro, análise do Operário contra a Chapecoense pela Série B, eu já postei um vídeo aqui no canal, já está postado aí para vocês, mas nesse confronto aqui nós temos o Wagner Mancini contra o Maurício Barbieri, né? O Barbieri que engatou uma sequência de excelentes jogos ali com o Red Bull, conseguiu vencer o São Paulo, empatou com o Atlético Mineiro, venceu o Ceará e goleou o Vasco da Gama. E aí o Red Bull Bragantino vem para esse jogo agora contra o Corinthians, Corinthians depois de golear o Sport, perdeu para o Palmeiras, mas eu acho que foi um jogo fora da curva porque no geral o Corinthians vem jogando bem, né? Além da goleada contra o Sport, goleou o Fluminense, ganhou do Botafogo sem tomar gols e vinha de uma sequência ali de mais de sete jogos sem perder. Então o Corinthians hoje está lutando nessa reta final do Campeonato Brasileiro por uma vaga na Libertadores e o Red Bull Bragantino está lutando aí nessa reta final do Campeonato por uma vaga na Sul-Americana. Então o que é que eu acredito que pode acontecer nessa partida, né? Nós temos um handicap zero para as duas equipes, o handicap zero a favor do Corinthians está um pouco mais baixo do que o handicap zero a favor do Bragantino. As odds estão colocando um confronto equilibrado, no meu ponto de vista até é um confronto equilibrado, mas o Corinthians jogando dentro de casa. E com o estilo de jogo que eu acho que vai casar muito bem ali o estilo de jogo do Red Bull Bragantino para o Corinthians, eu acho que essa linha do Corinthians tem valor. Handicap zero o Corinthians é a minha sugestão de aposta. Lá na 8, o Beto está pagando 1,85, então essa é a minha sugestão de aposta, acredito aí que o Corinthians possa vencer ou empatar essa partida. Nessa temporada o Corinthians ainda não perdeu do Bragantino, teve um empate na partida de ida do Campeonato Brasileiro e venceu o Bragantino nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo placar de 2x0. Então acredito aí que mais uma vez o Corinthians não perca do Bragantino, beleza? Então é isso, essa é a minha análise. Se você concorda ou discorda, deixa nos comentários. Se você ainda não tem conta no 8bet, o link para as caras achar está na descrição. E é isso, tamo junto e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.